Música Estamos de volta e nós vamos orar por todos os pedidos que estão chegando aqui. São muitas vidas preciosas e precisam muito de libertação, salvação, cura. Nós vamos orar hoje pelo João Amaro. Ele se reconciliou com Jesus, mas ele está ansioso e triste. Sabe, João, muitas vezes quando a gente chega perto de Deus, o inimigo não gosta. Ele vai te contra-atacar, ele vai trazer mais ansiedade, tristeza, mas não deixa isso te impedir. Jesus vai te dar a vitória, já tem te dado a vitória. E o inimigo quer que você se sinta que você não tem ela. Que você está aí, está tudo ruim, está tudo errado. Mas não é isso, você já é vencedor em Cristo Jesus. Então você vai prosseguir, vai ler tua Bíblia, vai buscar Deus, vai estar na casa dele. Porque por um momento, todos nós, na nossa vida, passamos por momentos de tristeza. Mas Deus vai te fortalecer. Lê a Bíblia, a palavra de Deus fortalece. Tira a tristeza do coração, busca Deus. A mesma palavra também, eu estou aqui para o Márcio, que também está falando que a sua vida espiritual, ele aceitou Jesus, mas voltou a tomar bebida alcoólica. Márcio, continua na casa de Deus. Mesmo você bebendo, vá para casa, porque lá, Deus vai te libertar verdadeiramente. Então não deixa de estar na casa de Deus, sabe? Junte-se a pessoas que oram, que vão orar por você, te ajudarem em oração. E você vai continuar na presença do Senhor, indo para a igreja. Mesmo que você está lá tomando, vou para a igreja, porque é lá que eu vou ser liberta. A igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é um hospital, é para pessoas que precisam ser restauradas, fortalecidas, libertas. Então vá para a casa do Senhor, não saia de lá, até que você seja, você vai continuar lá, mesmo quando você for totalmente liberto. Porque Deus quer te libertar, amém? Vamos olhar pela Francisca, a porta de emprego, pelo seu filho Henrique, Rita, pela vida do Edgar, do João Marcelo, da Maria. Pela Cássia, pelas pessoas que ela apresenta aqui, pela Isa também, a oração pela Luzia, que está com uma enfermidade muito difícil, mas Deus pode curar. Vamos orar pelo João Amaro, pelo Márcio, pela Ivanete, pela família, Sandra, pela restauração do seu lar. Orar pelo Edson, pela sua esposa Dulce Lene. Vamos orar também, ela está no UTI, no Getúlio Vargas. Vamos orar pela Letícia, para uma viagem que ela vai fazer. Vamos orar também pela Ana Lúcia, pelo seu esposo, para Jesus trazê-lo de volta. Vamos orar pela Maria Eliane, pela sua família. Pela Carla também, porta de emprego para ela. E pelo Zeca, vamos orar também pela saúde e a família de Rita de Oliveira. João Amaro, vamos orar por ele também. Vamos orar pela parecida salvação e libertação do Haroldo. Vamos orar pela salvação e libertação do Alfredo, bispo Lima. E Eucilândia, para que o Senhor venha salvá-los. E porta de emprego para o Hudson. Vamos orar também pela restauração do casamento de Marcos Leandro. Sua vida financeira, Rosângela, pede pela restauração de Wesley, da Silva e Débora. Pela vida também de Ana Ilson. E vamos orar também pela Giovanna Martins. Ela é uma jovem que está por Milton. E Giovanni, Milton, perdão. Giovanni é um jovem que precisa de libertação das drogas. Conceição, pela vida espiritual, Liliane, pela sua sogra, pela libertação, pela vida de Dani, sua saúde. Kelly, pelo Alan Cleuson, que está no mundo das drogas. Jesus, Tu és a nossa esperança. Senhor Jesus, Tu tens todo o poder. Nós Te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, com libertação, Pai, a vida do Alan, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu venhas também libertar o Milton. Que Tu venhas, Senhor, libertar, Senhor, este esposo, Senhor, o Alfredo. Que Tu venhas trazer libertação, Senhor, na vida deste que está, Senhor, aqui ansioso, triste. Pai, liberta esse do vício do álcool, Senhor. Nós pedimos que Tu venhas visitar pessoas que estão hoje na UTI, com problemas de trombose. Pessoas que estão ali, Senhor, no Getúlio Vargas, neste hospital aqui em Manaus, que precisam de um toque Teu de cura, Senhor. Nós pedimos que Tu venhas curar, libertar, trazer de volta esse esposo, Senhor, que está longe. Trabalhar no coração dele, fortalecer, libertar. Senhor, nós oramos, Pai, que nós possamos nos levantar como uma igreja que intercede, que ora, como mães que oram, como pais que oram, como intercessores, Pai, para o Teu reino. Esta é a nossa oração. Nós pedimos e suplicamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. O valor da intercessão é muito importante. Fique na paz. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim